Olá, desde o início da pandemia da Covid-19 na China, a imagem de pessoas usando máscara de proteção nas ruas se tornou um símbolo desta doença. Isto porque as máscaras de proteção têm um efeito benéfico no controle desta pandemia, impedindo que pessoas infetadas levem o vírus adiante. Portanto, hoje vamos ter algumas orientações sobre como e quando usar as máscaras de proteção. Diante de uma pandemia global como a Covid-19, o mais importante que os cidadãos podem fazer é optar pelas medidas de prevenção que vão desde a lavagem corrente e frequente das mãos, o distanciamento social, o uso de máscaras de proteção, entre outras. Apesar de Moçambique ter uma população relativamente mais jovem, com uma média de idades de 17 anos, tal não significa que o novo coronavírus deve ser encarado de ânimo leve. Com mais de 1 milhão de infetados mundialmente e mais de 70 mil óbitos registados a nível do planeta, com sistemas sanitários à beira do colapso, nós temos a responsabilidade de mitigar os efeitos de um cenário similar no país. Mas, o que seria perigoso para um país como o nosso se olharmos para os números? 1,8% dos jovens infetados, com idades compreendidas entre 20 e 29 anos, revelam que precisam de internamento hospitalar. 1,5% precisam de cuidados intensivos. Estas percentagens parecem ser pequenas, mas representam um problema grave de gestão para um país como o nosso, com uma média de idades tão baixa. Na faixa dos 30 aos 39 anos de idade, a necessidade de internamento sobe para 4,6% e os outros 3,9% representam os infetados que vão precisar de cuidados intensivos. Será que estaremos preparados para um cenário como este? Nenhum sistema sanitário no mundo está preparado para uma pandemia desta dimensão. Cuidar de si é cuidar do próximo. Não se infete por negligência. E se o fizer, não permita que o vírus se alastre. Vamos vencer isto juntos! Bom, como eu disse no início do nosso programa, hoje vamos aprender qual é a forma correta de usar a máscara de proteção. E quem nos vai orientar é a doutora Mara Massinga. Mara Massinga é médica de clínica geral e vai nos dar algumas dicas e orientações sobre o uso correto das máscaras de proteção. Olá! Olá, Mércia! Muito obrigada pelo convite. Olá, telespectadores! Hoje vou tentar falar um pouco e de forma simplificada do uso correto das máscaras. Bom, doutora, nós sabemos que o uso das máscaras pode ajudar na proliferação da Covid-19. Assim que é isto porque, quando alguém tem a boca e o nariz coberto, os fluidos dessa pessoa não passam para as outras pessoas e também para superfícies e outros objetos. Queria saber, em primeiro lugar, quem pode usar a máscara de proteção? Olha, Mércia, hoje todo mundo deve usar máscara. Toda a população deve usar máscara. Contudo, é mandatório que os profissionais de saúde usem máscara. Todas as pessoas que estão em quarentena domiciliar devem usar máscara. Todos os familiares que cuidam de pacientes que tenham sintomas respiratórios devem usar máscara. E todos os pacientes com sintomas respiratórios devem usar máscara. E qual é a forma correta de usar a máscara? Mércia, é assim. Máscara é o equipamento de proteção individual e deve ser usado de forma correta. Porque se não usarmos de forma correta, o risco de contaminação torna-se alto. Contudo, vou tentar mostrar mais ou menos como se deve usar cada tipo de máscara. Com certeza. Vamos a isso. Eu sei que a doutora trouxe dois tipos de máscaras. Podemos falar de cada um deles. Como eu disse, atualmente todo mundo deve usar máscara. A população em geral deve usar máscara. E as máscaras adequadas para a população são as máscaras cirúrgicas ou então as máscaras de pano. Esta é só um exemplo daquilo que é máscara cirúrgica. Tem duas fitas, mas também podia aparecer com um elástico contínuo. A ideia é taparmos a boca e o nariz. Começando por fazer isto, damos um nó e as fitas de baixo. Damos o segundo nó, sempre tentando cobrir toda a área respiratória. Nunca cruzar as fitas. E damos o segundo nó. É importante também, Mércia, lembrar que ao colocarmos a máscara, nunca devemos tocar na face anterior. Porque considera-se que a face anterior é a face mais infetada. E após o uso da máscara, nós temos nesta região uma face ou um local mais duro. Então, nesse local é para nós ajustarmos com a forma do nosso nariz. Sabemos que cada um tem a forma de nariz diferente do outro. Contudo, fazemos o ajuste, já amarrado e já está. E assim garantimos que estamos protegidos. Assim garantimos que estamos minimamente protegidos. Contudo, as máscaras cirúrgicas não são reutilizáveis. Estas máscaras devem ser usadas de duas em duas horas. Isto porque muitas das vezes, neste período, a máscara fica umedecida. Estando umedecida, há maior probabilidade de deixarmos passar os vírus ou os perdigotos que nós liberamos. Então, de duas em duas horas, esta máscara deve ser descartada em locais mais seguros. Em caixas de lixo, etc. Ok. Muito bem. E depois de usada a máscara, suponhamos que eu, Mércia, quero tirar a máscara para comer um alimento ou para beber água. Qual é que deve ser o procedimento? Onde é que eu devo deixar a máscara? Porque eu sei que logo a seguir vou querer usar. E a máscara tem que estar em condições mínimas. A máscara cirúrgica não é reutilizável. Esta máscara, assim que tiramos, deve ser descartada. Por isso que se chama máscara cirúrgica descartável. O contrário é das máscaras de pano, que são reutilizáveis. Pois. E depois temos as máscaras N95. Gostava igualmente dizer que a população em geral deve usar estas máscaras. Os doentes, os suspeitos, com casos suspeitos, devem usar estas máscaras. Que são apropriadas para este tipo de pessoas. Contudo, as máscaras N95, que são exclusivamente para o pessoal de saúde. As máscaras N95 não tem nada mais, nada menos, que quase a mesma forma de manusear. Somente que esta máscara leva dois elásticos, um por cima e outro por baixo. E o seu tempo de uso é de mais ou menos 7 a 10 dias. E deve sempre ser descartado em locais adequados para não infectar os outros locais, não infectar as outras pessoas. O uso correto das máscaras N95, ou seja, máscaras hospitalares, não é nada mais, nada menos, que colocar o primeiro elástico, sempre evitando tocar na face anterior da máscara, que se pressupõe esteja infectada. Então, o que fazemos? Colocamos o primeiro elástico. Lembrando que nunca deve tocar, tão quanto cruzar as fitas, igualmente as máscaras cirúrgicas. E passo a segunda fita, mais ou menos, ao nível alto do pescoço. A máscara está colocada, vou ajustar ao nariz, ao tamanho e à forma do meu nariz e já está. Faço o meu trabalho. Quero retirar sempre da parte posterior, parte do pressuposto que a parte posterior é a menos infetada. Então, vou procurar a fita, uma de cada vez, sem tocar a face anterior e a segunda e já está. Podemos pôr num plástico, podemos pôr numa caixa fechada para poder reutilizar, mas nunca deixar por cima de superfícies, nunca deixar nos carros de qualquer maneira para podermos preservar a higiene dos outros locais. Ok. Doutora, as máscaras ajudam a conter a transmissão por parte de pessoas que não apresentam nenhum sintoma de Covid-19? Sim. Nós sabemos que a maioria dos casos das infecções, pelo menos 79% dos casos de infecções, foi por parte dos não sintomáticos, ou seja, as sintomáticas que não apresentam sintoma. Isso porque nós não sabemos se estamos infetados, pirramos, tossimos, sem previamente usarmos aquilo que é a etiqueta da tosse ou do espiro e vamos espalhando perdigotos para as outras pessoas. Então, sempre usar máscara, seja assintomático, como não, para poder prevenir a transmissão para as outras pessoas. E no caso das máscaras caseiras, aquelas que muitas vezes vemos, as pessoas utilizam um lenço ou um pedaço de capulana, como é que deve ser a conservação destas máscaras? Olha, Mércia, primeiro gostaria de dizer o seguinte, melhor usar máscara de pano que não usar nada. Nos dias de hoje, prevenir é o melhor que remediar. No entanto, as máscaras de pano têm algumas vantagens e têm algumas desvantagens. E a pior da desvantagem é que as pessoas têm a falsa percepção que estão altamente protegidas. Mas esta máscara poderá ser eficaz se associarmos o uso da máscara com outros níveis de proteção. Por exemplo, lavagens das mãos, cumprirmos o distanciamento já determinado, que deve ser pelo menos um metro. Isso vai ajudar com que a máscara seja mais eficaz. Tendo em conta que a velocidade com que nós pirramos ou tossimos perdigotos vão, será menor porque a máscara está lá. Porém, devemos nos lembrar também que estas máscaras não deverão ser feitas de qualquer maneira. Temos que ter em conta o tamanho, o feitio, o tecido, a duplicação do tecido para evitar essa passagem de perdigotos. Ou seja, não podemos usar as máscaras e pensarmos que já estamos totalmente protegidos. Devemos associar aos outros métodos de prevenção que todos nós já conhecemos, que é a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel e entre outros. Quais são os perigos do uso incorreto das máscaras de proteção? Mércia, deixa-me explicar uma coisa primeiro. Esta máscara não é descartável. Contudo, diferente das outras máscaras, que uma vai ser descartável, outra vai se guardar para poder-se reutilizar em um plástico, em uma caixinha de papelão, esta deverá ser lavada. Sempre que a máscara estiver umedecida, deverá ser lavada para evitar a passagem de perdigotos. Contudo, há maior risco das pessoas ficarem infetadas se não utilizarem a máscara como deve ser. Tem-se notado que, principalmente em locais de aglomeração de pessoas, por exemplo, nas paragens de chapas, em autocarros públicos, as pessoas usam a máscara, mas deixam, por exemplo, a parte do nariz de fora, ou levamos a máscara e pusemos ao queixo para poder atender o telefone e, depois disso, voltamos a utilizar a máscara. Isso é muito incorreto, é muito incorreto. O correto é mantermos sempre a máscara, a tapar o nariz, a tapar a boca, nunca tirar a máscara, porque na altura que nós vamos falar ao telefone, os perdigotos vão ao telefone e nós não estamos a fazer nada. Passa alguém, espirra, não estaríamos a fazer nada, porque, neste momento, estamos completamente desprotegidos. E outra coisa, a proteção, como eu disse, deve vir sempre associada às outras regras. Lavagem das mãos, etiqueta da tosse, que é tossir sempre com o cotovelo flexionado, portanto, dobrado e tossir nesta região, ou espirrar sempre com o lencinho de papel que vai cobrir a boca, o nariz e a boca, e, depois disso, deverá fechar e deitar numa lata de lixo. Bom, estamos a aprender muito hoje sobre o uso correto das máscaras, mas é momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Vamos a uma curta pausa e voltamos já já com mais informações para si. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo de volta. Algumas mulheres vendedeiras no mercado se beneficiaram de máscaras de proteção reutilizáveis. Apesar de estarem conscientes da necessidade de ficar em casa, algumas delas dependem do comércio para garantir o alimento nas suas casas. Saiba mais sobre esta iniciativa na reportagem que se segue. Nós viemos aqui ao mercado Mangueira, no Mavalane, para lançar esta campanha e oferecer máscaras às senhoras. Estas mulheres, cuja renda, cujo sustento delas, vem do mercado informal, elas são obrigadas a ir para rua. Elas não podem ficar em casa. Vou usar a máscara no mercado e, chegando em casa, tirando a máscara, lavar, engomar, super engomar, voltar a usar o dia seguinte. Sempre que eu estiver no mercado, usar a máscara. Não só no mercado, é um sítio também que está muito movimentado. E, para além do fato de elas estarem a vender, de elas terem que vir para a rua, elas têm que lidar no dia a dia, na atividade delas, com outras pessoas. O que as coloca em risco, quer de infecção, quer também de infectarem outras pessoas. Com a máscara, acho que me sinto protegida. Pelo menos, estando ao lado de pessoas que estão a tossir, não posso até me proteger. Usem a máscara e que levem sempre as mãos com sabão. E, além de sabão, concisa, lavarem bem as mãos, estarem limpas para poderem se prevenir. Porque essa doença mata. Nós compreendemos que elas não podem ficar em casa. Elas devem vir aqui por uma questão de sobrevivência. Então, mais vale elas estarem aqui, mais protegidas, acima de tudo. Porque esta é a recomendação, que todo mundo agora deve usar máscaras para se fazer à rua. E isto é o que nós podemos oferecer como ativistas sociais. Isto é o que nós temos para oferecer. O distanciamento social é a principal ferramenta para a redução de infecções e mortas pela Covid-19. E é importante que seja cumprido. Mas isso não vencem o custo sobre a nossa saúde mental. Confira a seguir algumas dicas e saiba o que é que podemos fazer para proteger a nossa saúde mental em tempos de pandemia. Olá, Mércia. Olá, telespectadores. Eu sou a Andréa Silva, psicóloga clínica. Estou a gravar de casa, como vocês podem ver, porque isto é um seminário de consultório. Mas estou a gravar de casa devido às medidas de prevenção que foram decretadas a nível mundial, pela ONS, e também pelo governo moçanicano. Então, venho cá deixar algumas dicas ou algumas instruções, no que diz respeito ao distanciamento social, e como é que nós devemos viver com esta nova situação que estamos a viver no nosso país, ou a nível mundial também. Bem, o distanciamento social. Quais são os efeitos deste distanciamento social para a nossa saúde mental? Isto pode causar muitos danos, no sentido de criar stress, criar muito pânico, criar transtornos de ansiedade. Então, para chegarmos até aos transtornos de ansiedade, nós medimos isto em função da frequência, e o espaço entre cada uma destas crises de ansiedade até cria depressão, porque nós mudamos completamente a nossa rotina. Então, o mais importante aqui, neste momento, é mesmo mantermos-nos informados, claro, porque estamos constantemente a falar do Covid-19, mas não fiquem alarmados. Este é que é o ponto importante, não fiquem alarmados, porque isto tem consequências. Informações acerca da doença, não é? Do Covid-19. É necessário primeiro ver a veracidade das informações que nós costumamos receber, ou estamos constantemente a receber pelas redes sociais, ou mesmo conversas que vamos tendo, especulações. Então, temos que ver a veracidade desses fatos. De seguida, também sabemos que a informação está constantemente a passar. Então, se nós formos à busca, existe uma busca excessiva de informação, também acaba criando um certo problema, porque já começamos a... já é algo um pouco compulsivo. Então, já estamos a nível do fórum de saúde mental. Depois, também temos, com esta história do distanciamento social, temos as crianças que estão em casa, já não estão na escola, embora tenham trabalhos, ou aulas que são dadas via teleconferências, por aí em diante. Mas temos, estamos constantemente com as nossas crianças, e nós já não tínhamos tempo, ou não passávamos tanto tempo com as nossas crianças, e por vezes estas crianças acabam não percebendo o porquê de estarem confinados, estarem em casa, coisa que eles não faziam, estarem em casa e com os pais, coisa que eles também não faziam. Então, acaba também criando uma quebra no que diz respeito às rotinas. Então, é preciso aproveitar estes momentos e explicar também às crianças o que é que, de facto, está a acontecer, não para alarmá-los, mas para eles terem uma informação concreta daquilo que está a acontecer, porquê que ele não pode sair, para ir a brincar com os vizinhos, coisa que ele fazia antes, mas que agora não pode. Porquê que ele não pode ir visitar a avó, porquê que ele não pode ir visitar o primo. Também é necessário explicar isto, para ele poder perceber, e isto vai evitar com que ele fique agitado, com que ele fique inseguro, ou então que ele também vá à busca de informações, mas talvez não vá à busca destas informações nos sítios certos. Então, é necessário haver uma abertura em casa e conversar. Aproveitarmos, criamos momentos de qualidade a nível de família, criar atividades também para se distraírem e ocuparem-se, apesar de terem trabalho, sim, terem as aulas ou os trabalhos em casa, mas também existe mais tempo para estarem juntos como família. Bom, é momento oportuno para respondermos algumas dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores sobre o nosso tema de hoje, na rubrica Saiba Mais. Olá, Mersa. Olá, caros telespectadores do programa. Eu sou Sumira, residente em Nampula, no bairro de Napipino. Gostaria de saber por que o Covid-19 é fácil de se transmitir e o que diferencia esse vírus com os outros. Olá, Sumira. O Covid-19 é uma doença fácil de se transmitir, primeiro por ser uma doença respiratória, contudo, os vírus podem ficar nas superfícies por muito tempo. Se não respeitarmos as regras básicas de higiene, de distanciamento social, de pelo menos um metro, facilmente poderemos pegar a transmissão desses vírus. Olá, telespectadores do Saúde e Vida. Chamo-me Moussa Mateus e vivo no bairro de Carrupeia, na cidade de Nampula. Gostaria de saber se é ou não recomendado alguém que não tenha coronavírus usar a máscara. Caso não, como deve-se agir perante a pessoa que usa? Olá, Moussa. É sim recomendável o uso de máscaras cirúrgicas e ou de pano. No entanto, quem estiver em casa e não tiver algum doente, não estiver a cuidar de algum doente que apresente sintomas respiratórios, não tem necessidade de usar máscara. Deverá somente usar a etiqueta da tosse e do espirro. Contudo, as janelas são sempre muito bem abertas para poder circular o ar dentro da casa. Olá, Mércia. Olá, doutora. Chamo-me Zulmira Cabral, residente na promessa de Nampula, no bairro de Nampipini. Gostaria de saber até que ponto as condições climáticas contribuem para a eclosão do Covid-19. Olá, Zulmira. O período frio é o período onde temos mais infecções respiratórias causadas por vírus, porque estes vírus normalmente conseguem sobreviver mais a temperaturas baixas. No entanto, no período quente, os vírus sobrevivem menos. Mas isso não quer dizer que não estamos isentos de ter a infecção por Covid-19, tanto que já temos alguns casos confirmados no nosso país. Doutora Mara Massinga, são instantes finais do nosso programa Edição Rios, em que falamos sobre o uso correto das máscaras. Gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para os nossos telespectadores. Então, Mércia, deixo aqui ficar o conselho para as pessoas que continuem a usar as máscaras, principalmente em locais onde tem muita aglomeração de pessoas, em locais onde há muita dificuldade para cumprir-se aquilo que é o distanciamento social de pelo menos um metro previamente determinado, que continuem a fazer lavagem das mãos de forma adequada por pelo menos um minuto, lavar muito bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel. Lembrar que ao desinfetar com álcool gel, se a mão estiver visivelmente suja, é preferível lavar as mãos. Caso contrário, se não estiver visivelmente suja, poderá fazer a desinfeção com álcool gel. E dizer também que o álcool gel é maioritariamente usado em locais onde não temos acesso à água e sabão. Em nossas casas, poderemos sim fazer a lavagem das mãos com água e sabão e nas ruas poder usar o álcool gel. Doutora, tocou-me um ponto muito importante porque eu tenho visto muitas pessoas que usam o álcool em gel e pensam que estão a substituir a lavagem das mãos com água e sabão. Isto não é correto? Não, não é correto porque muitas das vezes nós estamos a tentar fixar o micro-organismo em vez de tentar tirar o adequado é lavar mesmo com água e sabão. Esperamos que estas dicas sejam úteis. Esperamos também que tenha aprendido um pouco mais sobre o uso correto das máscaras e que de hoje em diante proteja a sua saúde e também a saúde do seu próximo. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar numa próxima oportunidade.